Oi, pessoas! Então, hoje, então, hoje o que é que vai ter no meu canal? O que é que vai ter no meu canal? Dê o seu joinha no início do vídeo, que é para ajudar esse canal. Hoje, gente, eu venho falar da Blaze. Você já, você conhece a Blaze? Não conhece? Aquele site, é um site de apostas, tá? Um tipo um cassino online, sabe o cassino online? Tá tendo o maior buchicho, o bafafá, e eu venho dar aqui o meu depoimento, né? O meu depoimento. Primeiramente, vamos olhar aqui rapidinho, essa matéria rapidinho, né? Blaze enfrenta enxurrada de reclamações de clientes que cobram de Neymar e Felipe Neto, né? Por promoverem empresa. Essa empresa de apostas Blaze acumulou milhares de reclamações. Maioria, maioria dos problemas estão relacionados a saques e depósitos, tá? Tá tendo isso daí, o saque e o depósito. Cadê? Cadê o money no final da história? Vai lá, coloca o dinheirinho, entendeu? Para apostar. Aí, de repente, você ganha um trutinha pequena lá, aí você quer pegar. Cadê o dinheiro? Cadê? Né? Não, complicação para pegar. Então, lá. Reclamação disso, tá? A empresa de apostas online Blaze, que oferecia operação de Bitcoin e criptomoedas, já acumulou mais de 5.770 reclamações e processos judiciais, devido aos diversos problemas. Participantes relacionados, principalmente relacionados a saques e dificuldades dos clientes em receber seu dinheiro, tá? Eu vou ler até aqui porque eu quero dar meu depoimento aqui nesse vídeo, né? Nesse vídeo eu vou falar meu depoimento aqui, vou falar, né? Gente, esse site da Blaze tá uma obuxiço bafafá, entendeu? Tá um bafafá, né? Porque as pessoas estavam ali. Poxa vida! Se Neymar tá fazendo a propaganda, ou aquele Filipe, ah, lá, entendeu? Também tá fazendo propaganda, não é verdade? Se eles estão fazendo a propaganda, poxa, todo mundo vai querer participar. Ah, porque vai dizer, não, eles são pessoas, né? Eu acho que eles não iriam indicar algo que fosse prejudicial às pessoas, né? Logo, né? Porque todo mundo ia pensar isso, né? Eu também pensei, né? Eu, claro que quando eu vi primeiramente esse site da Blaze, eu sigo algumas pessoas que fazem propaganda da Blaze e fazem diariamente, falando que estão ganhando 6 mil, bota lá, tô com 2 mil, olha aí, virou, 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 tô com 6 mil, virou, 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 tô com 20 mil. É tipo assim, né? Diariamente, diariamente, rios de dinheiro. Então, eu seguindo essas pessoas, né? Que eu não vou citar nomes, mas são pessoas que eu acho bacana que eu sigo. Então, eu cheguei e falei assim, poxa, elas estão o tempo inteiro, né? Fazendo propaganda desse site. Estão o tempo todo virando. Elas ensinavam, né? As pessoas também estavam ensinando a fazer o quê? Olha, vocês fazem assim, vocês apertam no vermelho, depois vocês apertam no verde, aí vai subir. E aí, quando você estiver fazendo assim, você aperta no segredo, que vai dobrar com certeza, que vai dobrar com certeza. Faz esse macete. E elas ensinavam o macete, né? E eu falava, caramba, será que isso funciona mesmo, né? Né? Tá muito assim. Tudo bem que eu não sou fã de site de apostas e essas coisas, porque é jogo de azar. Jogo de azar, você pode perder, gente, né? Então, muitas vezes, eu vejo até os influencers, né? Os influencers dizendo o seguinte. Ah, não, joga, não joga o seu dinheiro do mês. Joga aquele dinheiro que tá sobrando. Aí, eu fico pensando o seguinte. Qual é o dinheiro que tá sobrando hoje em dia, gente? Fala a verdade, né? A pessoa pegar o seu dinheiro que tá sobrando. Poxa, o dinheiro que tá sobrando pra você, querido e querido, você tem que guardar. Entendeu? Guardar pra empreender depois. Entendeu? Fazer um negócio bacana pra você. Não pra ficar jogando em site de aposta. Mas, tudo bem. Eles fazem isso, eles falam isso, né? Eles dizem. Não, vai, pega o dinheiro que tá sobrando e vai lá e aposta. Começa lá, que você vai ver que dobra, que ganha, que não sei o quê. Né? E aí, você entra naquele movimento, né? Entra naquele movimento. Aí, eu demorei até pra entrar, né? Eu até comentei com o meu pai. Ele falou assim. Ai, esse negócio de aposta não serve pra nada, né? Não sai disso. Nem entra nisso, né? Daí, eu peguei. Eu também concordo. Também concordo. Eu acho que não vai. Só que aí, passou os dias e eu sempre via, né? Ia lá ver na rede social das pessoas que eu sigo. E eles sempre dizendo. Olha, gente. Esse é o macete. Faz isso. Aperta no vermelho. Depois, aperta no verde. Aí, você diminui. Aí, você dobra. Quando você dobrar, vai fazer isso. Vai fazer aquilo. E você, ai, meu Deus. Dá certo. Deve dar certo. Poxa, eu vou testar, né? Aí, eu entrei, né? Você colocava lá o mínimo, né? De dinheirinho. Eu falei assim. Não, eu vou começar com o minimozinho de dinheirinho. Que é só pra, entendeu? Pra testar. Peguei lá. Separei 50 reais pra ficar fazendo minhas apostinhas ali. Pra ver o que acontecia, né? Botei 50 reais. Quando foi? Daqui a pouco. Eu fui fazendo os macetes que a pessoa tinha ensinado, né? Todo dia, ela ficava ensinando o mesmo macete. Eu falei assim. Gente, esse macete dá certo. Porque todo dia, ela ensina o mesmo macete, né? Daí, eu peguei e falei assim. Não, vou fazer. Vou fazer, né? Aí, peguei e botei lá no site. E tal, lá, tal, lá. E comecei a fazer o que ela fazia. O que ela fazia. Aí, o que aconteceu? Eu comecei ganhando. Eu comecei perdendo, perdendo, perdendo. Depois, ganhava um pouquinho. Aí, perdi e ganhava um pouquinho. E eu lá naquela história. Quando foi? Daqui a pouco. Eu peguei. Perdeu, 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 perdeu. Aí, eu falei. Pronto, agora eu vou ficar sem dinheiro. Não, daqui a pouco. Ganhou, 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 ganhou. Voltou para os 50. Aí, quando eu falei. Daqui a pouco. O que eu ia ter, né? Tipo, né? Não, agora, será que eu paro por aqui? Deixa eu ficar com meus 50 mesmo. Porque eu acho que eu não vou. Não vou ficar nesse site, não. Que eu não confio nisso, né? Mas aí, eu peguei e falei assim. Ah, não. Vou continuar fazendo o macete que ela ensinou. Comecei a fazer o macete. Comecei a fazer o macete, o macete. Sabe o que aconteceu? Perdendo, 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 perdendo. Perdeu tudo. Entendeu? Aí, eu peguei e falei assim. Ai, meu Deus. Aí, meu pai falou assim. Eu não falei? Eu não falei que essas coisas não são confiáveis? Né? Isso não presta, né? E eu realmente também sou dessa opinião. Tanto é que eu demorei para poder ir fazer, né? Botar lá os 50 reais para poder estar, né? Vendo lá o que acontecia. Eu demorei para fazer isso. Não foi rapidinho que eu fui lá e fiz, né? Então, aí, elas ficavam falando. Olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, aquilo. E até hoje, elas ensinam o mesmo macete. Entendeu? Ficam lá ensinando os mesmos macetes. Só que não funciona, gente. Funciona para o aparelho delas, para o número delas. Você entendeu? Agora, para de todo mundo, não funciona. Você vai fazer os mesmos macetes que elas ensinam, que as pessoas estão ensinando. E aí, você vai ver que você perde, 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 ganha, ganha. Perde, 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 perde. Entendeu? Então, assim, não é uma ciência que vai dar certo, né? Eles ensinam, ensinam, ensinam. Empolga a gente. A gente fica empolgado. Poxa, eu vou fazer, né? Porque com esse macete eu vou conseguir, né? E aí, você vê que não. Você consegue ali um pouquinho, quando daqui a pouco você perde, 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 sabe? Não é a mesma coisa. Eu acho que tem a ver, sim, com o número da pessoa, com o número do telefone da pessoa. Tem a ver, sim, tipo, ser influenciador. Os influenciadores, eles têm sempre que ganhar para mostrar que estão ganhando, né? Para incentivar as pessoas a irem, né? Mas não é uma coisa confiável, gente. Não é, né? Eu costumo dizer o seguinte. O que você tem que fazer, se você quer apostar alguma coisa, aposta na casa lotérica. Vai lá na casa lotérica, entendeu? Lá tem um precinho ameno. Não vai faltar na sua casa o dinheiro, entendeu? Você vai pegar o seu dinheiro que está sobrando, vai guardar o seu dinheiro que está sobrando. Você vai juntar, que é para poder você fazer algo realmente significativo daqui a um tempo, quando você tiver juntado pouco a pouco, porque é de pouco a pouco que a galinha enche o papo, gente. Não fica pensando que, ai, mas eu vou guardar só 100 reais, ai, mas só que só 100 reais daqui a um ano, você vai ter 1.200 reais. Você entendeu? Se você guardar durante um ano, né? 100 reais, você vai ter 1.200 reais, entendeu? Que você não teria, né? E você vai juntar o seu dinheiro. Comece a juntar o seu dinheiro. Não fique jogando em caixa de aposta, porque é muito difícil, gente. É muito difícil. Você vê que as pessoas, até que algumas pessoas que ganharam alguma coisinha, estavam querendo sacar, e estão tendo problema para sacar o dinheiro, entendeu? No entanto, no entanto, os influenciadores que eu sigo, eles dizem, não, vai, é fácil, cai na hora, cai na hora, entendeu? É rapidinho, cai na hora, entendeu? Só que não é bem assim, né? As reclamações estão em volta disso, que as pessoas não estão conseguindo sacar o seu dinheiro, não estão conseguindo pegar o seu dinheiro, não é verdade? Então é isso que eu digo, toma cuidado, gente. Eu, sinceramente, mesmo que o meu canal tivesse bombado e eu tivesse recebido, né, uma proposta, né, desse tipo de coisa, eu não aceitaria, tá? Eu já não aceitaria mesmo. Por quê? Porque eu sou contra esse negócio de aposta. Isso vicia. Isso você tem o seu dinheirinho ali, você vai, da forma como é feita a coisa, se você tiver uma tendência a jogo, você já vai ficar louco, entendeu? Você vai ficar tipo, não, eu vou conseguir, eu vou seguir, não, 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 ah, não, acabou, não, não, mas só mais 50, só mais 50, não, 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 só mais 100, só mais 100. E você vai nessa, vai nessa, vai nessa, quando daqui a pouco você tá falido, entendeu? Então o que eu digo pra você é o seguinte, se você quiser apostar alguma coisa, não vai nesse site de Blaze, essas coisas não vai, gente, não vai, tá? Vá na casa de, vá na lotérica, vá na lotérica, vá lá, jogue na mega cena, ah, mas é muito difícil, mas também, tudo é difícil, gente, entendeu? Quem sabe que você não vai ter essa oportunidade, entendeu? Você não pode dizer que tudo é difícil, entendeu? Tudo depende de sorte, se tudo depende de sorte, você pode jogar na mega cena, você entendeu? Pelo menos você vai lá na lotérica, você vai ter jogos, né, pra você fazer os seus joguinhos, testar a sua sorte, com preços mais amenos, entendeu? 5 reais, no máximo 10 reais, e pronto, entendeu? Esse negócio de ficar jogando um bocado de dinheiro, querendo dobrar, querendo dobrar, querendo dobrar, esse negócio é um inconstante, pode ser que você ganhe, pode ser que você não ganhe, entendeu? Então, sinceramente, o meu conselho é, como eu mesmo coloquei na internet, como eu falei pra vocês, fui lá tentar, só que eu botei o mínimo, pra poder não ficar perdendo dinheiro, que eu não sou dessas, né? Então, eu botei o dinheirinho lá, pra testar, e aconteceu isso, entendeu? Eu fiz exatamente os macetes, que a influência que eu sigo, tava falando, que tinha que fazer, e ela já, já, dias ensinando o mesmo macete, eu falei, isso vai dar certo, né? Então, eu peguei, fiquei lá fazendo, testando, 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 e aí, e aí, não dá certo, gente, não dá. Aí, ele vai ganhando, ganhando, daqui a pouco, ele perde, 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 não adianta, você faz o que a pessoa fala, mas, ele vai botando pra perder, pra perder, pra perder, pra perder, entendeu? É muito difícil, você realmente fazer um dinheiro, depende muito, entendeu? Não é fácil, não é fácil, não é que é garantido. Então, eu digo pra vocês, entendeu? Ao invés de você ficar jogando na sorte, pega 10 reais, entendeu? E joga lá na, 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 na casa lotérica. Sabe uma daquela, raspadinha, né, quina, mega cena, vai fazer as suas apostas lá, entendeu? Que pelo menos você vai gastar menos, você não vai gastar tanto assim, não vai ficar falido, né? Mas não vai por esses, por esses caminhos de blaze, de cassino online, porque isso daí, gente, pode realmente tirar a sua grana, entendeu? Aquilo que eu tô falando pra vocês, aquilo que você poderia estar juntando todo mês, sei lá, 100 reais que fosse por mês você juntando, ao longo de um ano, você teria 1.200 reais, você entendeu? Se você não tiver juntando, não tiver fazer nada, ao final do ano, você não vai ter nada, entendeu? Então, é importante, por mais que você, que seja pouco, que você pense, mas é tão pouquinho, mas vale a pena juntar. É de pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo. Vai de pouquinho em pouquinho, não interessa, tá? Se você pode juntar bastante do seu salário, junta. Se você não pode usar, não pode juntar bastante, junta pouquinho, mas junta, entendeu? Não fica jogando em site de aposta, não sei o que, não faz isso. Quiser fazer, testar sua sorte, pegue seu 10 reais, vai na casa lotérica e faça lá sua fézinha, entendeu? E o que tiver que ser seu, será. Tá, gente? Então, não, 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 não fica testando, jogando seu dinheiro, gente, não joga, tá? Não fica jogando seu dinheiro nessas coisas de site de aposta, tal, não faz. Faz o que eu tô falando pra você. Junta e pega um 10 reais seu e vai na casa lotérica fazer sua fézinha, tá? Se você quiser testar sua sorte, faz dessa forma. Mas não fica jogando não, porque no final das contas, quem tá ganhando rios de dinheiro são os influencers que têm os contratos e a própria Blazer, você entendeu? Então, é menos arriscado, é menos arriscado e mais seguro você juntar o seu dinheirinho e pegar o 10 reaisinho e fazer sua fézinha na casa lotérica, tá bom? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim, coloca aqui o que é que você acha. Você também entrou no site da Blazer? Fala a verdade. Você fez sua fézinha? Coloca aqui embaixo. Fala aqui pra mim o que você achou, o que você não achou, entendeu? Ou como foi pra você, o que você pensou, né? Coloca aqui embaixo, coloca aqui embaixo pra poder a gente ver o que acontece, tá, gente? Pra poder as outras pessoas também lerem, tá? Então, pessoas, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!